Fala galera, Bloodbombra aqui e hoje estou exercendo mais um episódio da nossa série testando Mano, a gente teve o Tearshift mais louco de Underused para Rarely Used Cara, mano, tanta coisa caiu que eu tô tipo, mano, eu tô impressionado, sério, mano Eu lembro uma vez, que eu acho que, eu não sei quem falou no grupo, que o Gengar seria a R.U. Mano, e o pessoal zoou muito esse cara, zoou, gastou muito com o Gengar R.U, véi E mano, hoje estamos aqui com o Gengar R.U Então, mano, cara, obviamente eu sei que muita coisa que vai ser banido, mas cara, eu nunca esperava ver Gengar no R.U Mano, Obstagum, mano, isso aqui já foi UUBL Isso aqui já foi tipo, mano, deixa eu colocar Jolly, né Isso aqui já foi UUBL, mano, isso aqui tipo, mano, já foi considerado Broken no Overwatch Mano, Terrakion no R.U, véi Então basicamente eu montei um time só com as coisas Broken Isso tem coisas piores aqui, mano, tipo, vai Eu nunca pensei em ver coisa tipo, vai O... cadê o... o Coelho Mendigo? Cadê? Isso aqui, de certa forma, eu esperava, mas tipo, mano Nós temos coisas tipo, Obstagum, nós temos coisas tipo, Coelho Mendigo O... ah não, Coelho Mendigo é aqui em cima, é Jigger's B Mano, Jigger's B tá no R.U, véi Então, tipo, velho, é muita coisa, sério, mano Tipo, o Sharpedo, o Gengar mesmo O Starm, o Silvio, tá no Flame, tem o Graalph, véi Dox Trist, coisas tipo, o próprio Zarude, eu não esperava, tá ligado? Então... bora lá jogar com isso, né? Jogar com as coisas Broken É... Defense for o Tangraalph, né? Esse é o GDF Seismy E também Durante, mano, Durante que já foi Underused BL Vamos utilizar ele aí também Então, bora lá Deixa eu ver se a habilidade do Trant tá certa Hustle, Jolly, tá safe Mano, olha o naipe dos... time dos caras, mano Bem Eu vou começar, então Com o Drant Pra mim, eu acho que é... uma boa De certa forma Eu quero... eu vou arriscar meu Bistagun Ele é... ih, rapaz Ih, rapaz Eu vou arriscar meu Gengar Mano, ok Mano, vamos pra Speed Tie Não deveria, mas bora pra Speed Tie E eu ganhei Mas ele é Sesh Ok Tudo bem Não tem problema Não tem K.O Eu já... o único problema que eu revelo é que eu sou Scarf, né, mano? Mas tudo bem Tudo bem Não tem K.O Era pra ser o do... o Showcase do Suicune, mano Só que, velho Com esse Tearshift Com esse Tearshift Com esse Tearshift Força Impression Ele vai atacar o Traentrum No Força Impression Eu tenho um Defensivo Tungraff Defensivo Tungraff Defensivo Tungraff Bem Vou dar Fox Blast O quê? Como assim? Véi, eu sou Defensivo Tungraff Cara, pra ele matar ele tem que ser Banded Não pode ser outra coisa Então... De certa forma É ser entrada isso aqui pra ele Choice Band Mano, o time do maluco é full... é tipo... Full Choice, tá ligado, véi? Não, eu vou... eu vou SESMITOR Porque eu quero muito Rocks nesse time, véi Eu tô sentindo que o... Que vai ser o Durante que vai fazer alguma coisa pra mim Mano, e o cara, tipo, ataca sem pensar, véi Tipo, foda-se Eu vou atacar e se eu vou sem pensar Ih, eu sou mais rápido... ah, ele é teleporte, ok Tô mal Vou dar Knock Off Não deveria Não, eu tô de boa, eu vou Obstabu Uhum, que vai dar coisa Então eu consigo dar façade aqui Gone, just gone Mano, o Zergitry, é verdade o Zergitry, véi Eu não tinha reparado que o Zergitry tava aí Cara, eu duvido, eu duvido Esse aqui é um façade sendo... Ele é Scarf, mas eu sou um fucking Obstabu Exato E é GG, mano, não é esse, mano O maluco full... full setup e Banead aí, mano Deu uma hora pra ir mais uma É o que eu falei, mano, Obstabu aí Caralho, véi Mano É difícil você parar e pensar, mano Aqui, velho Pensa aqui comigo Há uma geração atrás Se eu não me engano Deixa eu abrir aqui É... Há uma geração atrás, alguém que era... Uhu Eu tinha caído Beleza Durante Uhu Também Ele era RBL, né, por sinal É Então, Ralf No... 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 Era o U Tipo, mano Todo mundo vê toda essa galera no... Com exceção do durante, vê toda essa galera é foda, mano E... O cara vai jogar de Veil Ok Acho que o Outspeed por dois pontos, o... Não, é Speed Tie Então, vamo que vamo A entrada também pra... Para o Head dele é nula Durante Durante Eu confio em você, mano Putz, já ziquei o Durante Já ziquei o, mano Ok, ele acertou Perdi 60... 40% da vida, mas tudo bem O importante é trocar de golpe Então Mano, o Durante é muito Broken aqui, velho Pelo amor de Deus Eu sempre tenho Eu sempre tenho First Impression Então Eu vou arriscar o meu Scarf aqui Porque ele vai... Ah, tá Ele deu Volt City, ok Porque eu fico com medo, mano Isso dá até o Glow, tá ligado, mano? Isso tem alguma forma de aumentar a Speed? Eu não sei, velho Isso tem alguma forma Tipo, um Double Dance? Se eu me engano Se eu me engano, na geração 7 Ele tinha que usar Z-Movies pra isso Não, ele não tem Então tá safe, mano Hmm... Dragauge? Cara, eu só não fico Por razões... Isso aqui tem Freeze Dry Cara, que... Ih, que bagulho chato, velho Eu não posso ir Durante Isso, eu vou ter que ir Meu Obstagum Ele é o Ether Ball Ok Vou dar no Coffee Mas acho que o Fassade seria melhor Mesmo contra o... O... Durante É verdade O Fassade seria... Por que que eu ia usar o Ether Ball de Kuno, mano? Cara, você tem a CB, você tem Blizzard O... O Blizzard é mais forte do que o Ether Ball Porque o Ether Ball é 5 de Power O... O... O Blizzard É 110, se eu me engano Tem alguém aqui que aprende Blizzard? Ah não, eu tenho aqui, ó No time de ontem Blizzard, é, 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 110 É, ele vai Tyrantron 60 de Power Vamos ver Vamos lá Vamos Tang, né mano Tang, suja de Tang Suja de Tang Articuno Boa jogada Gostei Gotei aqui Seismitoge, o que? Ele não deu Freeze Dry Toxic Eu vou dar no Coffee Porque eu quero tirar o item disso Eu realmente quero tirar o item disso Isso é o Parox Deixa o Setuparox, mano O resto eu vou partir pro ataque, mano Come on Eu não acredito Eu não acredito Mano Setuparox, véi Setuparox, véi É o que eu tô pedindo Não tô pedindo nada não, véi Eu sei que eu vou morrer pro Toxic Mas Nice 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 Porra Vou entrar com o meu Durantinho da Massa E cadê a entrada, parça? Cadê a entrada? Enquanto eu tiver o... Enquanto eu tiver o... O game Tipo, tipo, obstagou, mano Eu tô safe contra o time Mano, obstagou é muito broken nessa time Porque olha o time do maluco, véi Esse minuto eu só clico em façade contra o time do maluco E é, e é... Obrigado, Durant Agora eu tô fodido Obrigado, Durant Não basta você perder a Speed Tie Duas vezes Assim vai ficar difícil Assim vai... Assim vai ficar muito difícil Não vou ter ninguém Eu vou perder Por causa desse miss do Durant eu vou perder Assim vai ficar difícil Talvez de certa forma eu consiga meio que... Ele pode dropar um Draco aqui agora, tá ligado, mano? Eu não tenho o que fazer, literalmente Draco Gone Bem Vou dar Obstruct Eu tenho que instalear esses turnos, né, mano? Cara, tá... Se eu matar isso Talvez eu consiga Levar todo mundo com o game, cara Então Vamos de façade Exato Cara, eu tô muito Triste, mano Circuitry Ele é O outro switch Mano, bom que vamos Mesmo que ele seja Scarf Eu só tenho que matar isso aqui, mano Quando será um Close Combat? Eu não posso deixar... Eu não posso deixar... Cara, é se o... Aquele Miss, mano Me fodeu, velho Me fodeu Vou entrar com o Terracion Eu vou clicar a Earthquake Porque, mano, é o que bate no time dele O time... Literalmente o time dele leva Sweep de Earthquake Ou será que é melhor arriscar a Estoniaide por causa da Nenteos, mano? Não, não Não, não Tá safe Tá safe Tá safe Earthquake Circuitry Exato Ele... Isso aqui Porque qualquer coisa Eu consigo levar o time dele com o Gengar Isso Isso mesmo Você Nice 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 Ibagaran Eu vou Gengar aqui agora Porque a combinação de Shadow Ball Na verdade, não Se ele for Skyfall Eu já tô fodido de qualquer maneira Então eu dou Sludge Wave aqui Mas Close Combat Que é Stab Super efetivo nele Só se ele for Rock Polish Nossa, Interprego crítico Nossa Nossa, Gengar Nossa, Gengar Véi Nossa, nossa, nossa Gengar Mano, o pior é que Tipo, antigamente Eu lembro, acho que se não me engano Na geração 6 ou 7 Tá ligado, mano Eu lembro que eu usava Raunter em RU Hoje eu posso usar Gengar em RU É escroto É sério mesmo O time do cara tá aparecendo aqueles Screams Tá ligado, mano Então eu vou começar direto com o Durante Gente, eu não tenho nenhum caso de controle Agora que eu parei pra cansar, né, mano Tipo, não tem ninguém com o Defog Ninguém com os caras e tudo, né, mano Mano, talvez o... Talvez eu deva atirar ou... Não, é todo mundo importa... O Durante? Talvez... Ah, foda-se Vamos de Iron Head Hustle Os caras e tudo É direito que eu Vai flinchar, eu sei É, set for rocks Não tem KO Não tem KO Não tem KO Não tem KO Eu só sei que o Durante chegou Hum... Mano, é todo mundo muito broken Ah... Mano, eu dei Eu dei, velho, o Hustle Mano, o Hustle erra na hora Tipo, mano Na hora que, tipo, mano Ele dá um... Ele dá um... Ele morre Ele dá uma morrida, tá ligado, velho? Eu vou escalar o Lista of Rock Eu tenho o Tergralf Então eu acho que ele vai querer dar U-Turn em alguma coisa, tá ligado, mano? Uhum Nossa, o Stab disso é Throat Shop, tá ligado, mano? Eu realmente não sabia que o Stab disso era Throat Shop Zepalda Quero botar alguém pra Mimi Vou a Mimi Se eu colocar qualquer um pra Mimi É realmente bom O Tergralf não combina com esse time, mano New Size Vitor É isso que é foda Hum... É, mano, tipo Nossa, é muito... É muito WTF Eita, pô, deu um lag aqui, velho Ok, o Dragaljizão da massa Eu vou voltar pro meu... Eu vou voltar pro Durante Mano, Durante é simplesmente a coisa mais broken que tem, velho Nesse... O problema do Durante é que ele não é... Ele não é... Tipo, você não pode contar com ele, tá ligado, mano? Russell, não é um tipo de habilidade que você conta com ela Tá ligado? Porque ela vai... Porque ela vai... Ela... Literalmente, ela vai rir da tua cara Ela vai fazer... Ela vai te colocar numa situação ruim, sabe, mano? Ah, eu só tenho o Seismi pra você mesmo, então... Tô de boa Estou de boa Eu tô de boa na Lagoa Vou dar Stone Edge Mano, é foda depender do Stone Edge aí Mas, vamo que vamo Hum, vamo Eu vou dobrar no Ganger Como uma Midground Quem não vai dar Flare Beast se não tem Hacker, né, mano? Então, se eu entrar com, tipo, alguma coisa tipo Ganger, mano Olha o time dele Não tem... Cara, ele não tem entrada nenhuma Tipo, mano, a entrada dele pra... Pra Shadow Ball É o... Coisa Ah, come on Vai, come on Ok, você ganhou Você ganhou Mano, o maluco, ele... O maluco deu um Flare Blitz na cara De um... O maluco deu um Flare Blitz Na cara do... Do Terracion Esse cara é Power demais Esse cara é Power, mano Esse cara é muito Power Sério, mano Esse cara é o... É Power do Power, mano Aham Vêi, ele é muito Power O bom é que eu tenho Obstruct Então eu consigo meio que dar uma estalhadinha, né E mais uma vez Do jeito que o negócio tá, assim, caminhando Obstruct Cara, eu não... Eu tô na dúvida de quem é o saco aqui, velho Ele deu o Super Power Ok Eu vou ter o Grof Ele já morre mesmo? Então ele vai morrer pelo Rock Emmet? Vai morrer pelos caras e tudo E já era Super Power Exato Eu posso botar... Não, o Dragal acho que tá mimindo Ok, então... Acho que eu vou cair em alguma... Aqui, mano É... É Croz, mano Hard Obst... Não Eu vou... É, eu vou Hard Obstructivo, velho Porque se você é Tupá Ele é Mas eu tenho... Eu tenho o Force Impression Eu confio na Force Impression Esse é o problema Eu tenho o Force Impression Ah, tá safe Mano, o Obstagum é Bulky, velho Mano, o Obstagum, mano Ele é Bulky Ah, o HP dele é alto Por isso Caramba, mano O Obstagum Ele é Bulky, mano Então ele aguenta umas porradas meio Tipo, nada a ver, tá ligado, mano? Obstruct É, eu já morro para o Rock Infelizmente Então... Obstruct Throat Shop Facade Throat Shop Forst Impression Vamos dar a ele as boas-vindas A primeira impressão É sempre a que fica Nice Olha o dano, velho Mano Durante, facilita Eu tenho como ganhar dele Sem exatamente necessitar Do Terráquio, mano Mas eu não quero Ter que acertar Bem, aqui eu já posso ganhar de Tunguinho mesmo Então, tá suave E é de dia, mano Nice durante Nice, porra Nice Nice bagarai Então, bora mais uma Essa provavelmente vai ser a que vai fechar Mano Cara, é o que eu falei, mano Moraloo quer Power, mano Eu pensei Porra Ele vai tipo algo Ele vai tipo algo Mas não, mano Cara, é setup É setup E vai, mano Tipo, nefoda Esse necoso Pronto, pronto Nós fico impressionado, mano Obstructo Ele tem um book, mano Muito Muito X, tá ligado, mano Cara, eu posso dizer Que no começo da geração Quando lançou o Terráquio Né Os cavalinhos Com a volta do banco Esse aqui Era um espectro Do Verodid na época, mano Com exceção do Durant E do Tom Ralf Porque, mano Na época Eu lembro que tinha Dracovic Então o Size Vitold Foi um tempo Overused Que? Peraí Que? Então Tipo What? Eu, mano Eu vou dar um trick Porque se ele der Se ele deixar o Smash Ele ficar preso nisso Ai, velho I'm just testing E aí sim Eu vou tomar sweep Pro maluco Cara, eu não sei se é assim Que o trick funciona, mas É assim sim É assim sim Você dá trick no maluco Ele fica preso no golpe Ok Tô me enfrentando um time mais R.U. Antigo, né, mano O problema é Gengar aqui tá Vai dar 6 Apesar de que ele tem Bioware Oh, o time do maluco Tá bem construído, mano Realmente Tá bem construído Eu vou começar com o Durant, mano Porque o único problema Do time dele É não ter entrada pro Durant Realmente Durant Faz a festa Aqui, mano Isso porque eu não tô usando coisa Tipo, mano Diggersby Amanhã é o dia Pode esperar Amanhã é o dia Do Diggersby, mano Eu só Mano, eu só fico Tipo, velho Tango Porque eu sou físico, né Close Combat Mano, o que que tá acontecendo Com você, Tungrof? Você tá com a spread Caralho, mano Tungrof tanca tudo Não tá aguentando essas porra, velho Feio Eu pensava que o Tipo, o Defensive Tungrof Aguentava a porra toda Mas não, mano Eu tô enganado Bem, eu vou Gengar Eu tenho Focus Black Não, eu tenho o Terbolt, né Terbolt não vai ser vídeo de nada Se eu soubesse Eu teria colocado Tipo, um Focus Blaster Aqui, velho Não, mas de qualquer maneira Eu clico em Shadow Ball Então De toda forma Tá safe Gengar Ele é bem Nossa, mano Eu tô triste, mano O Tungrof não aguenta Mais uma gata pela raba, velho Antigamente, ele Antigamente, ele Ele entrava Pelo menos no Overlord, né Ele entra em qualquer porra Física, tá ligado, mano Ok, ele foi Gengar Eu vou dar Shadow Ball Esse pack Shadow Ball, mano Nossa Isso aqui é muito book Earthquake É Péssimas plays de minha parte Mas não tem problema Vou dar o First Impression Pra pegar o Seism Seismitude Eu quero pegar Ele vai Nossa, eu só matei por causa da crítica Oh, meu pai Assim fica difícil Eu vou pivotear no Tungrof Porque se ele der Energy Ball Ou Volt Switch Eu consigo pivotear É, eu acho que eu sei Por que você tá aqui Nessa, nessa tier Vai riscar meu Terrac Mano, eu tô jogando muito mal, velho Porque eu pensei Ele vai dar um golpe normal Tá ligado, mano? É, pelo visto Eu estou errado Cara, eu vou dar um First Impression Mano, é um ataque bug, velho Eu quero dar o First Impression No Seismi, velho Eu dou Iron Head Não vou dar o First Impression Eu vou dar porque eu confio Que ele vai Seismi Se ele não ir, mano Power Pô, vamos pra próxima Que eu tô errando todos os meus Spirit Kick Assim que fica legal, sabe? Quando você Olha e pensa Mano Você olha e pensa Oh, delícia Nossa Assim tá bom demais Ei, Laiá Eu não aguento nada Well Mano Eu não tenho nem o que comentar Eu já perdi essa, mano A menos que de alguma forma Ele não seja Scarf e do Zerk Tá ligado, mano? A menos que de alguma forma Ela é milagrosa Assim, não sabe? E o Tangal vai tomar Um Trade Kill pra isso Well, eu tentei Eu tentei pelo First Oh, delícia de Durante Isso é um mon que a gente pode contar Isso é um mon que a gente pode contar Assim, sabe? É confiável É algo assim que É algo assim que você olha e fala Mano Esse aqui Eu confio Pode confiar Insira a imagem do Will Smith aqui Confia 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 no Pai Bem, pelo menos eu não Close Combat Se eu tivesse dado dano nesse B-Rare Talvez, mano Mas, tudo bem Não tem problema Mas o time do cara Tá muito bem montado O time do cara Tá muito bem montado O time do cara Realmente tá bem montado Eu vou mais uma só Pra gente fechar Fechar a régua Não é Fechar a conta e passar a régua Mais um time montado Cara, de certa forma Eu quero começar então Com o Durante Antes do Durante Depois Cooperade aqui, mano Eu vou dar só Super Power no Grau E tchau E a gente What? Mano, qual que serão Genéricas do maluco? Feito Aqui é um time Nossa Ainda bem que eu tenho Tang Por causa dos Igard, mano Mais uma vez Durante Cara, eu só quero Dar a Force Impression E é o que eu vou fazer Exato É um bom dano Ele provavelmente Vai querer me dar Um Scout De algum tipo Eu vou subir O meu Seism E eu vou dar O Stealth Rock Uhum É, girar as lefts Dele é bom Exato Stealth Porque O time dele também De certa forma Sofre com o Stealth Rock Vou tentar dar um knockoff Ahn CD Fog Então eu vou dar S of Rock Ih, rapaz Não, 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 não Eu já tô até vendo Onde vai acabar essa história Já tô até vendo Cara, eu quero dobrar no Eu quero dobrar no Gengar Por causa do Seism E clicar Expect Shadow Ball Exato Zygarde Zygarde, Zygarde, Zygarde Em Tongraw Ele é Glare Zygarde Meio Ah, não acredito Que ele é Esse set Desse Zygarde Ele é o set Do Overused Do Zygarde, mano E eu Continuo Cara Eu não acredito Mano Eu não acredito Zygarde é broken Até aqui, velho Vai me levar Mesmo com esse set Não Não Eu Acho que faltou algo aí, hein, mano Faltou algo aí, hein, Zygarde Acho que faltou um pouquinho Uma coisinha chamada Força Assim, sabe De certa forma Eu vou sacar o Seism Toad, mano Porque eu não tenho Entrada pra isso Opa Que delícia Tenho sim Que delícia Tenho sim Vou ficar clicando Stealth Rock Até amanhã Porque eu quero Da Danice Exato, meu Exato, meu Exato Cara, o time dele, mano Gente, clica o Sludge Wave Mano E o Win, tá ligado, mano Ok Tem um Godra Que se faz Sludge Vai aguentar bem Não sei se Chama isso De aguentar bem Né, mano Dragon Pulse Sludge Wave Ah, é verdade Ele tem isso Ah, é verdade Ele tem isso Mas o Sludge Wave Também Foda-se Cara, eu simplesmente Entro aqui, mano A minha vontade É clicar em Stonehead Mas eu vou clicar Close Combat Porque se ele ia Togekiss O que é óbvio Vai escar meu Autográfico Não ala nem Togekiss Nem nada Pegou crítico Então Né Não tem problema Vou dar um hatch Se eu pegar Togekiss É o Win No Uhum E eu vou guardar Esse aqui Só pro Force Impression Porque por mais que Vezes 4 Talvez Não Eu já ganho aqui Então Não tem caô Não tem caô Não tem caô O Gustavo Ganhou Nice Nice, mano Nice, mano R1 tá muito louco R1 tá muito louco Mesmo Sério, mano Então com essa ShareShift Amanhã A gente já sabe Eu já dei Eu já dei Eu já dei Eu já dei um spoiler, mano Amanhã será o nosso Querido amigo Jiggersby Swords Dance Com Kick Attack Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o gostei Deixa o vídeo de vocês No próximo vídeo Deu um ótimo dia O que? Que você gostou da cura?